Por volta das 10 horas da noite do último sábado, em patrulhamento pela BR-490, foi avistado dois veículos trafegando em alta velocidade por uma estrada rural. Diante da suspeita, a equipe tentou realizar a abordagem, mas os condutores, ao avistar a viatura, empreenderam fuga e abandonaram os veículos e fugiram adentrando em uma mata. Os veículos tratam-se de uma maroca e prata, placas FRP 6258, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, contendo em seu interior e na carroceria 26 fardos com 800 tabletes de maconha, totalizando mais de 485 quilos da droga, e uma Fiat Estrada Branca, placas ACJ 6265 de Cascavel, contendo em seu interior e na carroceria 11 fardos com 260 tabletes de maconha, totalizando mais de 211 quilos da droga, resultado num total de 1.060 tabletes, totalizando 697 quilos e 475 gramas. Após a conferência do chassi do Fiat Strada, foi constatado que a caminhonete portava placas falsas e que a verdadeira é a CL7823, com ocorrência de roubo em 25 de janeiro deste ano em Curitiba. Diante dos fatos, os veículos em entorpecente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Iporã para as providências cabíveis.